Hoje eu preciso conversar com você Só escute o que vou dizer Não fale nada, por favor Hoje eu não quero ouvir a sua voz O amor entre nós se acabou Por você eu mudei o meu mundo Acreditando no amor profundo Mas você não me deu valor Por você eu dei a minha cara pra bater Fiz de tudo pra te defender E você me pagou com preço da traição Vai viver a sua vida Me deixa aqui com a solidão Sei que vou sofrer Mas vou conseguir Tira você do meu coração Vai viver a sua vida Não quero sua explicação Se amanhã você se arrepender Saiba que você não tem o meu perdão Vai viver a sua vida Com sua nova paixão Se amanhã acontecer com você Vai saber a dor da traição Por você eu mudei o meu mundo Acreditando no amor profundo Acreditando no amor profundo Mas você não me deu valor Por você eu dei a minha cara pra bater Fiz de tudo pra te defender E você me pagou com preço da traição Vai viver a sua vida Vai viver a sua vida Me deixa aqui com a solidão Sei que vou sofrer Mas vou conseguir Tira você do meu coração Vai viver a sua vida Não quero sua explicação Se amanhã você se arrepender Se amanhã você se arrepender Saiba que você não tem o meu perdão Vai viver a sua vida Com sua nova paixão Se amanhã acontecer com você Vai saber a dor da traição Vai viver a sua vida Não quero sua explicação Se amanhã você se arrepender Saiba que você não tem o meu perdão Vai viver a sua vida Com sua nova paixão Se amanhã acontecer com você Vai saber a dor da traição Hoje eu preciso conversar com você Se amanhã 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 você